Difícil tá assim, teu naipo, o tio drinkin Chama na beca, tão chamando a beca Você chama na beca? Tão chamando a beca, tão chamando a beca Ah, cabelo cortadinho Se cê é amor, hip hop e colado, cê é sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Ae, irmão Abel, caralhão! Quero ver o sangue escorrer, cara Vão mostrando agora como sua mente priva Vão mostrando pra você, quando você rima, você nunca ativa Se quer ideologia, papada é ideologia, eu vou jogar Só que você é diferente, você é um MC que eu nem gasto uma saliva Você tá cuspindo pra caralho Tem que ser amor de bagaça, só agora eu te dou trabalho Eu nem ligaria-se, toda vez que você abre a boca Eu tenho irmão pra fanguealho, mas só Você vai nem se gastar, porque você vai lá na trocação Mas eu tentar que cê veio aqui me tornar um homem Porque eu sei desistir, o destino é só caixão Mas não é caixão E é por isso que eu caminha acima, agora eu piro Já que o bafo é diário, você é tempestar Mato eu, vampiro Será que cê entende? Não pode, não É até porque rimar não sei dizer que é você, molecote Tô com o pino e faz um cuspe-ri Jesus, amor, vai te churro, escariote A gente que tá mostrando É porque você que é o vampiro Porque você pega as mina que escutam o Kilo A minha minha é reacionais e então eu fico tranquilo Tá suave, olha o calheiro que mata Mas olha só o que concadição Vou mostrando agora que ele é um mané Você tá com sua mina porque ela me escuta Você não tá com sua mina pelo que ela é Aí fica de novo Até porque pra mim tô mostrando que agora isso é a verdade Eu aprendi que a minha coroa Que é uma música que não define uma toda personalidade Eu falei que define Eu falei que define Você tá forjando agora o arrombado Para te falar essas mentiras Eu só te dei uma resposta Porque você que mandou o fapo errado Mas agora não é questão de racionais Isso é maldade vagabunda agora mano É a rebanche Não é porque ela escutava racionais Ela viu o tiro no cachorro e quis me dar uma chance E aí, antes da votação Antes da votação Eu vou dar um papo na conversa, hein mano Ó, a conversa já tá começando a roubar a brisa, hein demora Ó, então vamos começar Seque nele Da hora, vamos votar E aí, foco da votação, certo? Vai ser bem Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Fauzi Uou Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Fauzi Uou E tudo que vai E tudo que vai Volta Chama, filha Chama, filha É o Bahia, é muito forte, viu? E aí, vamo em Manabuza e Nossos Mães Quem tá gostando do Caldeirão hoje faz muito barulho aí nessa moda Vão fraco Quem tá gostando da batalha dos estudantes faz muito barulho aí, caralho Um sonho de MC, aqui não é distante, o que vocês querem ver? Songe Um sonho de MC, aqui não é distante, o que vocês querem ver? Songe Vou, 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 vou! A gente já volta com o passo ele, ó Aê, mano, aê, ó, mano Você falou que o sonho não é distante Mas eu vejo que você nem dá trabalho Mas se o seu sonho for vencer do yoga Desculpa te dizer, a chu tá distante pra caralho Então é melhor você começar a correr Senão você vai tomar um pau, tô Cê lembra da batalha lá da Red Bull? Acho que eu tô acostumado na semifinal fazer com toma do cu Hoje foi quase, ano passado foi vice nesse primeira fase Essa é a tradição, deram vaga pra ele fazer essa decepção Eu não tenho a gala, primeira fase eu não tenho até umas push line Eu peguei na primeira fase em cima do foco E você? Na selente, vai online? Se tem mais rima, tudo bem Eu acho que eu já bato tão bem Que esse cara que apoia mais, você é masoquista, você quem? Eu sou um cara educado E acredito que o tempo do vídeo tenha que ser respeitado Na online, eu até posso falhar E quantas vezes que você pisou em BH? Se você pisou em BH, adversária Em BH, não sei, mas na sua cara já foi várias Então, ae, ae, pega a visão, o tempo do beat tem que ser respeitado Só que você não respeita tudo que você nunca rima encaixado Fiz olha a minha cara, que argumento falso Achou que ia ganhar, qual foi? Você quer o aplauso? Mano, agora esse trouxa eu disperso Meu sonho era ganhar, a distância era apenas seis versos É isso E aí, foi citado, o bagulho é importante Hoje três em vez disso que já fizam no nacional Certo, como na batalha dos estudantes Quando a gente começou, era só mais nessa porra Falando pra nós aí de novo É, também, é cinco mel É isso Ae, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do ioga faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Lauro O segundo é o último é o terceiro Tá ligado, família? Meio orizinho, bravo Lauro Ae, família Vem com mais uma live, compartilha com os amigos No amor de Deus Ae, família Só pra um moleque ver, lembrar que aqui é o caldeirão, certo? Quem quer terceiro? Grita sangue! Um maluco e um pedaço iam jogando na quebrada Ó que engraçado seu freestyle Daqui a pouco você vai mandar um bagulho de sessão da tarde Você é um brasileiro que copia o gringo Que humilde Versão brasileira É Bertie Richard Aí foi viagem É Bertie Richard Não é noteiro Ele é dublagem Só que eu fiz um rap Espero que gera entenda Tua ideia é muito fraca Alguém coloca a legenda? Ae, 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 ae Colocaram o legendário Só que não o mião Porque eu gritei a minha voz Eles escutaram o coração Ae, é porque ninguém vai calar a minha voz Porque aqui é quebrado Então é sempre nós por nós Quebrado é humilde Em vários ventinelo Legendário no mião Canto igual o do Hulk Magrelo E o Lauro que te estraga Aqui o Hulk Magrelo Aqui o Lauro esmaga Ae, ae Três, dois, um Mais um medo do playboy É que a favela pensa sozinha Por isso que o livro é caro E é muita droga, é baratinha Presta atenção tudo Isso aqui é só papo reto Você tem que entender Como o papo foi mais direto Ae, moleque, isso é louco Parabéns, é rima demais Ae, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Lauro Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Caiore É isso Vai porra Se cair uma cota Chegar é outra física E aí E aí Obrigado.